Estou aqui com o Torben, que está velejando no Fênix. Torben, o que você espera dessa regata Santos Rio? Eu acho que é uma regata bem padrão da Santos Rio, com largada aqui com vento médio, e aí uma passagem lá na ponta do Boi, que sempre é meio difícil, um pouco de vento fraco depois da Ilha Bela, depois da Ilha de São Sebastião. Provavelmente passando por fora, a previsão está dando vento muito fraco dentro do canal, e principalmente depois lá de fora em Ubatuba. E aí depois a parte difícil, que é como trabalhar esse sudoeste leve que entra depois até o Rio de Janeiro. Vai ser uma chegada complicada? Você acha que os barcos vão estar pertinho uns uns dos outros, ou vão espalhar? Não, eu acho que não vai espalhar demais, porque os barcos mais rápidos vão chegar nesse buraco mais rápido. Acho que o pessoal de trás vem com um pouquinho mais de vento, talvez favoreça um pouquinho os barcos. Não sei os pequenos, mas com certeza os médios acho que podem ter uma boa regata. Perfeito, muito obrigado Thorben, boa regata, tudo de bom. Valeu.